Este que grita de dor é o motorista deste Corcel 2, modelo bem antigo. O acidente ocorreu por volta das 7h30 da noite deste domingo, na BR-060, na saída para a Cidrolândia. De acordo com testemunhas, o carro apresentou problemas mecânicos e o condutor estaria empurrando o veículo e fazendo uma conversão no meio da rodovia, quando o motociclista veio e colidiu. Para ter uma noção da batida, olha aí o estrago no carro. Este outro que é socorrido é o homem que pilotava esta moto 250 cilindradas. Teve ferimentos na perna e na mão direita. Já o condutor do Corcel 2 teve escolhações. Os dois não correm risco de morte. Já este outro veículo que seguia pela rodovia passou por cima dos destroços da moto e um pneu acabou estourando.